Estamos aqui novamente com a nossa família de Golden Ceratossauros. A nossa fêmea aqui, ela tá incubando então um ninho. Tá aqui pro nosso filhotinho nascer saudável e forte. Aliás, eu não sei nem se tem comida aqui, eu nem olhei. Deixa eu ver. Ah, tem sim, ó. A nossa fêmea aqui é sinistra. Vou botar 225 agora. Aumentei um pouquinho mais. Eu vou ficar com fome, mas não tem problema. O que foi, fêmea? Relaxa aí, tô te ajudando. Botei um pouco mais de comida. Deixa eu tomar água aqui, tranquilo. Claro que a gente vai ficar sempre atento em volta pra... Caso vinha algum dinossauro gigantesco, a gente vai ter que lutar, não tem o que fazer. Se vinha aquele giga de novo, a gente vai ter que ir pra cima daquele giga. Mas eu acho que ele se perdeu da gente, até porque era bem longe. Sério, vocês não imaginam o quanto a gente andou. Foi quilômetros, quilômetros. Opa, escutaram isso? Tem alguma coisa aqui. Dá pra caçar bem... Na verdade, eu acho que foi um avaceratops. Eu tenho quase certeza. Aí, ó. De novo. Foi um avinha. Ah, então tá tranquilo. Opa. O que foi, fêmea? Não dá esses gritos aleatórios, fêmea? Só grita se precisar. Eu vou lá caçar e trazer comida pra você e o ninho. Ah, que lindo, cara. Aliás, até vou colocar mais aqui, ó. Deixar full. Trezentão. Aí. E agora, bora. Vou deixar a fêmea aí um pouco. Nossa, espero que nada aconteça. Bom, como eu falei antes, aquele giga não vai aparecer, né? Até porque... Oh, olha ali um galho, ó. Eita, tem um galho e dois... Dois avas e um galho. Mas vamos pegar esses avas aqui? Vamos deixar o galho... Eu acho que ele vai tomar água até. Senão ele não ia arriscar vir até aqui. Não ia ser tão louco. Vamos pegar. Toma. Aí, ó. Peguei. Perfeito. Aí, ó. Galimimos. Teve sorte. Ele tá zoando ali ainda. Oh, que isso? Oh. Que? Oh. Ah, não. Que isso? Galimimos trolando, velho. Loucaço. Ó, tá vindo aqui de novo? Vai pra lá, Gali. Isso aí. Você afasta. Eu tô chutando o ar, velho. Tá loucão mesmo. Esses galimimos aí. É melhor não comer a carne dele, porque... Vai que tá infectada com loucura. Ó, eu tô indo embora agora. Beleza. Vou se alimentar aqui do ava. Pelo menos tem dois avas. Quer dizer, agora tem um. Mas tinha dois avas aqui, então vai dar pra se alimentar bem. E ainda colocar mais um ninho, caso o filhote já nascer. E também tem a fêmea que tem que se alimentar, né? Ela tá ali deitadona. Aí a gente tem que assar pra ela. Olha só. Eu acho que eu já vou... Acabou. Beleza. Já vou pegar aquele ava só pra garantir. Acho que ele desceu correndo ali, ó. Aí tá vindo de novo. E... Foi! Ah, é meu. Peguei. Aí, ó. Pode vir, fêmea. Se quiser comer aqui, tá tranquilo. E tem mais um ava ali, ó. Que que é isso? Tem mais um ava. Caraca. Aqui é o teitor do zava. Eu vou deitar no lugar da fêmea aqui, ó. Só pra chocação. Não parar. Ó o galimimimo gritando. Ó o galimimo gritando. Eu acho que é outro, na real. Porque lá pra baixo, ele foi pra cima. Tá cheio de galhe e ava aqui. Sinistro. Galimimo lá embaixo tá... Tá loucão também. Beleza. A fêmea tá ali comendo, eu tô aqui esperando um pouco Até ela voltar Incubando o ovo Eu acho que não falta muito pra nascer o filhote Deixa eu ver até, vou me levantar aqui Desculpa aí, fêmea Tem que dar uma pausa Só quero ver como é que tá Ah, beleza, ó, tá quase Quase, tá gestando Opa, calma aí, fêmea Deixa eu me levantar Pera aí que eu não Pera aí que entalei aqui um pouquinho Deu, saí Pode ir, fêmea Isso aí, ó, que bonitinho Tomara que nasça golden Tomara Se não nascer golden, ó fêmea Todeolite Tá vindo um Xantunga E tem um Uta e um Cerato Atrás dele, o que que tá acontecendo Ali, véi, eles tão vindo pra cá Fêmea Cuidado, tá vindo coisa Tá vindo coisa, vou ameaçar Aqui pra ela se ligar já Ó, tá vindo, ó, tá vindo Tá vindo, véi Ó o Xant, ó o Xant Ó o Xant Sai daqui Ih, rapaz, o Xant passou aqui do lado Ih, olha só um Ceratinho E um Uta Deixa eu ameaçar Sai daqui, rapaz Ó o Uta aqui Ah, não vai sair Já era Sai pra lá, véi Sai pra lá Vai pra lá Aí deu uma mordida nele já Beleza Ó, o Xant foi embora Que isso O Xant trouxe o Uta e o Cerato Deixou pra gente Beleza Beleza, foi embora Tranquilo Aí, ó Menos mal Deixa eu comer mais um pouco Aproveitar que a gente caçou aqui um Uta Raptor Esse Uta Raptor eu acho que ele nem era for adulto Acho que ele era meio pequeno ainda Mas pelo menos tem comida perto do ninho agora Obrigado aí, Xant Pelo fast food Obrigado, amigo É que a gente é golden, galera Não dá pra aceitar assim É um casalzinho Não podemos Não podemos pegar um estranho do nada Que pode simplesmente atacar Vocês viram Por exemplo, aquele Alossauro no episódio anterior Que atacou o filhote de Alu Era da mesma espécie Ele atacou Agora imagina Aqui, né Não sei se Ceratossauro adulto Ver o nosso filhote Então é melhor não arriscar Bom, pelo menos já tem o ovinho Tô vendo daqui, ó Perfeito Já vai nascer Vamos deitar e aguardar Mas claro que eu vou ficar observando Na verdade eu não vou deitar, não Vou ficar agachado Porque se vir correndo aqui Eu já tô preparado Pelo que parece Agora vai nascer o nosso filhotinho Vamos ver Já vou me levantar aqui Eu tava deitado Até porque, tipo Olha só, nasceu Olha, é golden Ai, que bonitinho Nossa Muito lindo Olha só, goldenzinho Pequenininho Puxou um pouquinho por mim E um pouquinho pela fêmea também Não porque é golden, né Mas tipo, a parte de baixo Você pode ver que tá meio branca Com um mais escurinho E a minha tonalidade de embaixo É um pouco escura Mais que a da fêmea Então, tipo Mesclou muito bem o nosso Olha só De fato, então É meu filho mesmo Ainda bem A fêmea não pulou a cerca Tá de boa Ei, filhinho Eu ia amar do mesmo jeito Ei, filho Lindo Agora a gente vai ensinar A caçar Tem tudo, né, galera Deixa eu só levar ele aqui Pra comer Você vê que ele come do ninho Então, ele já tem comida aí Tem água aqui perto Então, tá de boa A gente tá tranquilo Deixa eu tomar água Porque que Eu tô precisando aqui Tem que abastecer Encher o tanque Aí, ó Pronto Ó, o filhotinho tá indo Isso aí, filhote Toma água Tamo aqui perto Boa, boa Isso Ou tem alguma coisa aqui Vou ameaçar Eu acho que era o herbívoro Mas Vai saber Aquele ceratossauro Eu acho que já foi embora Na real Eu escutei o grito do shant E o do cerato E aí, tipo Ficou um silêncio Então, eu acredito que o shant Tenha eliminado o ceratossauro Porque Tipo assim O ceratossauro não tem como eliminar o shant É impossível É quase impossível A menos que o shant Estivesse ferido Então, acredito eu Que o cerato Pode ter sido eliminado Tem grande probabilidade Espero que sim Espero que sim Olha só A fêmea já caçou aqui Um avaceratops Que é caçadora, a fêmea Caçadora Tá, o nosso filhotinho tá aqui Perto do ninho, beleza Vou deitar aqui perto Deixar ele brincando Ó, ele não quer comer a comida do ninho Ele quer comer a carcaça Isso aí, filhote Que tanta violência Nosso filhotinho está indo agora Para a primeira caçada dele Que é o Orodromeus Claro, vamos começar pelo básico Porque, né Pô, não dá pra caçar É um velo Com esse tamanho Eu acho que tá pra caçar Se bem que tem um piscitaco ali, ó Ele pode pegar o piscitaco Eu vou ir por aqui Cercar Tentar empurrar o piscitaco Pro filhote E aí Boa, vamos empurrar Isso aí, a fêmea também tá indo Esse piscitaquinho aí, ó Esse aí O filhotinho tá tentando pegar Mas é muito rápido pra ele Coitado Vou empurrar, vou empurrar Aí, ó Foi, empurramos Beleza Aí, o piscitaco não sabe o que fazer Tá perdido o menino Toma, mordeu Pegou Ó o filhotinho Ó o filhotinho Ó o filhotinho Isso aí Nossa, o que é que manda Aí, mordeu Boa, 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 filhote Opa, vamos empurrar aqui, ó Ó, ó, ó Aí Mordeu de novo Mais pra cá Aí, ó Mais uma mordida Caraca, o filhote tá indo bem Tá indo bem, filhote Mais umas 300 mordidas Consegue Vamos empurrar pra cá Pronto Esse taco tá tonto já Deu tanto correr pro lado Onde é que eu tô? Aí, mais mordida Mais mordida Aí, aí Tá mordendo, tá mordendo, tá mordendo Isso aí Caraca, eu acho que o nosso filhote Não tem força, galera Sério Ah, eu acho que ele não tem força Pra conseguir eliminar aqui O psitaco Acho que eu elimino, então Pelo menos ele mordeu, né Vou eliminar, vou eliminar Vou dar um grito aqui pro filhote Pode sair, filhote Deixa pra mim Pronto Pelo menos o filhote tentou Mordeu ali, tentou Deu altas mordidas Vou ficar do lado aqui, ó Dá pra considerar como primeira caçada Dá pra considerar Porque o filhote atacou Deixou ele meio machucadinho Ali, né Foi bem, filhote Foi bem Mas, bom, pessoal É uma coisa por aqui, então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito A gente vai continuar aqui Com a nossa família, né Tentar deixar o nosso filhote grandão E aí, depois No final Ele vai embora Como sempre, né Como todo adolescente faz Vai embora Viver a sua vida Bom, então é isso Muito obrigado Valeu a todos Até mais e tchau Fuuuui Tchau 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 Tchau